Fala, aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Walter e hoje a gente descobriu esse jogo que a gente não sabe como é Eu vou tentar ver aqui como é, galerinha Eu já tava jogando, então eu sei mais ou menos Eu já, eu quero abrir ela, mas eu tenho essa que eu vou colocar E essa Galerinha, deixa aí nos comentários se você quer uma série de Five Nights at Freddy, galerinha Deixa aí nos comentários se você quer uma série de Five Nights at Freddy Então, se gostar desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal Ativa o botão de notificação para não perder nenhum vídeo novo, galerinha E é isso Mas hoje, eu quero 100 mil likes nesse vídeo Senão vai ter o... Uma série de Five Nights at Freddy, galerinha De dois, de três horas da munhão Que botou? Galerinha, eu morri, que raiva De dois, de três horas da munhão Ai, não dá licença Hum, deu Deu Que começou o chefe Agora Interessante, já vi que ela é algum lugar Agora eu vou começar outra partida, galerinha Dessa vez eu vou tomar muito cuidado Porque se eu morrer agora Eu vou continuar E depois continuar Galerinha, até agora eu só morri duas vezes Mil vezes Esse é o meu irmão, pra quem não sabe Esse é o meu irmão, galerinha Ele é meio chatinho, mas dá pra dar E o outro é chato Não sei Vamos ir de novo, galerinha Com essa Essa partida eu não vou com essa arma Eu vou com essa, galerinha Olha Essa é boa, galerinha Galerinha, isso tá me lembrando aquele cara profissional E quando você vai matar ele Ele é muito forte Mas as armas E você só jogando Não dá pra matar ele porque Ele é muito profissional Galerinha 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 Voltamos, galerinha E eu morri três vezes até agora Eu vou falar pra ele já O meu irmão também tem esse jogo, galerinha E eu sou hacker O meu irmão é hacker Tudo que eu pedi ele pode me dar porque ele é hacker Nos jogos Ele falou que quando eu crescer Galerinha Ele Vai ensinar eu ser hacker Vamos ter essa pessoalinha aqui Pra ver se ela é boa, galerinha Bom, galerinha, mas deixa eu falar Se vocês Se vocês quiserem mais vídeos longos e tal É só você deixar aí no comentário que eu faço É só você deixar aí no comentário É só você deixar aí no comentário Cheio de zumbi Tá vendo a podustão, avata? Não Tá vendo a podustão? Não Eu acho que eu não tenho A gente acorda no mundo Aí a gente acorda no mundo Eu vou lá pegar o meu celular? Não Então, galerinha, eu voltei no vídeo Voltei, galerinha, no vídeo Não vai pegar nenhum celular Galerinha, eles são muitos, eles são muitos hackers É porque eu tô tentando fazer de um jeito que não é certo, galerinha Eu tô tentando fazer de um jeito que não é muito certo Como assim? Eu tô tentando atirar nos dois de uma vez Mas tem como Mas se eu for atirar nos dois de uma vez, galerinha Eu vou perder muito rápido Porque não tem os outros O que é que é que é que é que é que é? Galerinha, eu tinha pausado o vídeo Porque nada não, galerinha, vocês nunca sabem Meu carinha tá brabo Galerinha Eu vou comprar uma magna Boa coisa Eu vou comprar essa daqui junto Galerinha, eu tô ficando com o rabo desse jogo, galerinha Na moral Galerinha, mas se vocês quiserem mais vídeos desse Desse jogo Eu só deixo aí nos comentários que eu tenho em casa Então eu voltei porque meus irmãos estavam mexendo no saco, galerinha Porque eu não queria que eles atrapalhassem o vídeo de vocês, então eu peguei o vídeo Mas já estamos aqui Então, continuando, galerinha Eu, todos que vocês verem mais vídeos desse jogo Ou só me avisarem que deixe aí nos comentários Manda pra mim E galera, eu vejo E faço mais medo deles Aplausos Aplausos Obrigado. 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 Eu vou pegar, eu vou trocar de arma Você tem essa aqui, Má? Você tem essa aqui, Má? Galerinha, vocês voltam no jogo Galerinha, já que para não fazer muito vídeo completo para vocês, vai ser o último partido que estou jogando Tchau, gameys!